A promoção do Dia dos Pais deste ano da Associação Comercial distribuiu cerca de 100 mil cupons. A campanha aconteceu no período de 1 a 11 de agosto. Foram sorteados quatro prêmios, uma moto zero quilômetro, duas TVs de 50 polegadas e um tablet. O sorteio aconteceu na sede da entidade, com a presença de diretores e comerciantes. Todos os contemplados são de Votuporanga. Evani Ferreira ganhou a moto zero quilômetro. Maria José de Almeida e Mirela Moreira Bueno ganharam uma TV de 50 polegadas cada. E Maria Aparecida Sanches ganhou um tablet. O presidente da ACV fez um balanço positivo da campanha deste ano. A avaliação, na minha opinião, foi excelente. A promoção teve uma adesão muito grande do comerciante. O comerciante hoje já está participando mais das promoções. Então, teve um aquecimento além do ano passado maior e foi além da nossa expectativa. E as vendas aumentaram em torno de quantos por cento? Em algum segmento, porque as vendas não são em todo segmento e que ela atinge o objetivo do comerciante. Mas no segmento do comércio, focado no comércio em geral, ela teve um crescimento de, na minha opinião, de 15 a 20%. Obrigado. Obrigado.